oi amigos cara dois tablets os dois de 10.1 eles são parecidos mas muito diferentes eu acho nitidamente que um aqui vale mais a pena do que o outro sendo que é loucura porque eu fui ver os aspectos do doge t10 agora pouco e tem um cupom de 270 reais na loja aí eu apliquei o cupom não é esse aqui é o outro tá apliquei o cupom e saiu por 760 reais cara comprei na hora este aqui cara vale muito a pena imagina ele é 828 tablet muito bom já recebi dele já recebi já vendi também e ele tem 828 vem com capa vem com caneta e ainda pode estender a memória ram de 8 para 8 mais 5 acho que para 13 ele estende é assim é absurdo é muito assim 760 reais esse tablet é loucura eu acho que isso é só esses dias em provavelmente até o final do ano na loja oficial doge é ele está por 1.042 se não me engano com cupom de 270 ele saiu 700 eu não estou fazendo a conta certo ele saiu 760 reais absurdo de bom absurdo muito bom cara esse tablet é muito legal ele bate 261 mil no antutu sendo que esse aqui bate 91 mil esse rt2 a gente vai abrir já já e eu sou muito mais a favor desse doge ele tem bateria de 8300 o outro tem bateria de 20 mil mas já vê quem precisa né e o outro é a prova de choque água tudo ou seja alguém muito específico para precisar daquele desse desse aqui trabalha em construção alguma coisa muito diferente com algum caminhão diferente ou faz muita atividade esportiva olha o kitel muito pesado muito pesado ele pesa quase um quilo e 20 mil de bateria ele é todo protegido a câmera dele é um pouquinho melhor que do doge t10 mas não faz muita diferença na verdade qualidade agora ele é menos eficiente Android 11 Android 12 aqui vou dar uma ligadinha vamos ver onde é que liga ele aqui vem com carregador de 33 watts ah que legal ah isso aqui é para você é para você segurar ele melhor uma alça muito legal 33 watts esse aqui vem com carregador de 18 watts também é bom bateria de 8300 repetindo esse aqui 20 mil mas cara esse doge é fera o octel rt2 está custando 1600 não vi não entrei para ver se tem cupom algum cupom maluco mas assim 1600 é muito longe do 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 valor de 1000 desse né que até saiu por 760 hoje em hoje cara é assim é baba em esse tablet aqui bom processador para tablet ele é muito bom tem memória de 12 e 128 de armazenamento câmera dual sim quer dizer os dois são dual sim quase todos os tablets são agora né esse aqui vale muito a pena ele vem a capinha já dele aqui é plástico né você pode colocar assim para ficar parado tem a canetinha para você usar também se quiser demais 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 cara eu o vídeo é só isso aqui eu não vou fazer teste não vou fazer nada mas é só mostrando dois tablets assim mesmo tamanho tal que é muito pesado muito pesado câmera um pouco melhor mas pode cair na água pode cair no chão sei lá nessa tela que toda cair mas enfim que pode pode parece bonito pesado você põe na mesa e enfim e esse aqui é um xodó um xodó lindo tem mais duas cores e eficiente e barato muito barato muito barato pessoal tudo de bom valeu tchau